O laudo divulgado pelo Instituto Médico Legal de Maringá confirmou que a bailarina Maria Glória Poltronieri Borges, de 25 anos, sofreu violência sexual. A informação foi confirmada pelo delegado Diego Almeida, responsável pela Delegacia de Homicídios de Maringá e que auxilia na investigação do caso. Magô, como era conhecida, foi encontrada morta na tarde do dia 26 de janeiro, depois de ter ido até uma cachoeira em Mandaguari. Na semana passada, outro exame realizado pelo IML apontou que a jovem foi morta por estrangulamento. Uma mulher de 37 anos foi morta a facadas dentro da própria casa, no bairro Sítio Cercado, em Curitiba. O portão estava aberto e não havia sinais de arrombamento nas portas. Cleiciane Scariotti, de 37 anos, foi encontrada por uma amiga que estranhou a mulher não responder as mensagens e foi até a casa saber o que tinha acontecido. A vítima foi esfaqueada pelo menos cinco vezes. Um outro feminicídio foi registrado em Guairaçá, região noroeste do Paraná. A mulher de 61 anos foi baleada na cabeça pelo marido. A Rede Massa teve acesso com exclusividade a um vídeo onde mostra um tiroteio na fronteira. Policiais federais e da Força Nacional foram recebidos a tiros na margem brasileira do Rio Paraná, em Foz do Iguaçu. Dois barcos foram apreendidos com produtos contrabandeados, como eletrônicos e cabelos.